Música Gente, hoje estamos aqui no oitavo baile de gala Brigadeiro Tobias de Aguera um dos bailes mais tradicionais do ano da cidade e quem está aqui do meu lado é o Coronel Antônio Valdir e o evento de hoje é um evento que faz parte da programação do Brigadeiro, né? Exatamente, o Brigadeiro Tobias é quem inaugurou e fundou a Polícia Militar de São Paulo em 1831 hoje estamos com 185 anos na Polícia Militar e dia 15 de dezembro, com aniversário da Polícia Militar completaremos 186 anos 186 anos e cabe ao comando do Policiamento de 187 justamente prover todas as festividades referentes à homenagem ao Brigadeiro Tobias de Aguera ao Brigadeiro Tobias de Aguera O PM tem essa parte solidária que é o Natal, né? Exatamente O Natal Solidário, como que funciona, Coronel? O Natal Solidário, praticamente na última semana antes do Natal de cada ano nós fazemos uma grande festa para as crianças carentes que vão até o quartel nosso da Polícia Militar lá temos inúmeras brincadeiras brincadeiras com palhaços, com personagens, com circo a banda da Polícia Militar, as viaturas, o helicóptero fica no pato do quartel ela ganha brinquedo, ganha a roupa completa, até um sapato, um material de higiene fruto justamente da parceria de inúmeros colaboradores que vão até o quartel e acabam adotando essas crianças o ano passado, só pra entender, tivemos lá 550 crianças recebendo o Papai Noel 550 crianças, tudo de Sorocaba e região? Tudo de Sorocaba e região, a maioria na verdade de Sorocaba Sorocaba Então não é assim ó, só aqui cheio de medalha, tudo bonito, aqui num baile de gala tem a parte da solidariedade também, né? Sem dúvida, a Polícia Militar ela é gigantesca, ela é grandiosa por todos os seus atos não só de atender ocorrências, como combater o crime, mas também tem a parte muito importante que é da solidariedade O baile de gala é um dos mais tradicionais aqui de Sorocaba e você acompanha a cobertura completa essa semana na coluna Presença aqui no Jornal Cruzeiro do Sul Muito obrigada, meu coronel Eu te agradeço pela oportunidade de você estar aqui presente com a gente dividindo aqui um momento muito especial Muito obrigada gente, até a próxima